A defesa do policial militar, na verdade o advogado policial militar acusado de matar o lutador Leandro Lodo, deu uma entrevista à Jovem Pan, eu vou reagir a essa entrevista aqui, tentar entender a estratégia de defesa do advogado, um advogado bastante conhecido, principalmente ali na região do Sul, ele é do Paraná, que é o Cláudio Daledoni Júnior, tem até uma situação que foi bem estranha, ele participou daquele julgamento, ele defendeu o Luiz Felipe Manvalier, que foi aquele sujeito acusado e condenado de matar a Tatiana Spitzner, você vai se lembrar daquela situação que, não sei se vocês se lembram, já tem algum tempo, ele teria jogado a mulher do apartamento, tem até aqui, eu ia mostrar isso aqui para vocês, mas deixa eu mostrar até essa cena, nesse julgamento que foi bastante polêmico, a forma como ele atuou no júri. Claro que pegando aqui, vai ficar, vai ter hemorragia. Meu Deus do céu. Isso aqui, olha aqui o pescoço dela já que não ficou, mas eu esganei, esganou, isso aqui eu estou matando uma mulher, você acha que esses colares mentidos teriam arrebentado? No entanto, foram encontrados com ela lá no chão. Bom, enfim, essa foi a cena aí, vocês julguem aí do jeito que vocês quiserem, mas vamos lá, vamos para uma entrevista, porque na entrevista a gente pode ver a tese de defesa aí. Desde o dia, você já se encontrou com o teu cliente? Sim, já me encontrou com ele. Já, já conversou com ele. Bom, qual é a versão dele para o ocorrido naquele dia? É melhor. E da boate ele vai para um hotel. Foi isso que aconteceu na versão do seu cliente? Não, não, não é nem a versão do meu cliente, né? Isso não aconteceu, os fatos estão sendo apurados, isso é uma especulação, isso é uma versão fantasiosa, cravada pelos acompanhantes do Leandro Loh, o lutador que infelizmente faleceu, e vai aqui as condolências da defesa, as condolências da família em lutado, uma tragédia que abateu aí a todos, não só o Leandro, a família do Leandro, também o Henrique e a família. Muito bom, né? Apresenta empatia com a família, se apresenta de maneira respeitosa em relação à vítima, então é isso, bom, isso que se espera realmente, né? Você apresentou muito bem aí no início, e, bom, muito legal, gostei. A família do Henrique, isso não é verdade, imobilize e fala, vai embora, cara, isso aí ninguém fala, em momento nenhum ele quer, ninguém diz isso, né? Isso é uma criação que se massificada, e se não for contestada, vai acabar virando uma daquelas lendas que permeiam o processo criminal, e acaba isso virando uma verdade. Isso não é verdade. Leandro Loh não tem o direito, nunca teve o direito, assim, por nenhum brasileiro, nenhum cidadão pode imobilizar ele. Ele agrediu Henrique. Henrique foi agredido e cercado por seis lutadores. Legal, então, a gente percebe aí, então, já uma delineação, parece que ele quer delinear aí uma situação de legítima defesa, né? Parece que é bem clara aí a tese inicial, pelo menos, da defesa, de tentar apresentar o Leandro e os amigos dele que estavam ali como agressores. Isso aí me parece, então, que vai ser a estratégia, pelo menos inicial, da defesa já, de como eles vão apresentar a versão para esse fato. Não existe essa versão da garrafa, não é lógico que exista essa versão, essa versão é uma versão ficcional, posta ali justamente para retirar qualquer responsabilidade de Leandro Loh e dos seus acompanhantes, que, na verdade, eram mais cinco lutadores, com avantajado corte físico e detentores de técnicas de uma potente arte marcial, que é o jiu-jitsu, inclusive alguns ali com... É, ele tenta desqualificar a tese de que quem iniciou as provocações foi o autor, o policial militar, né? Mas, e aí ele fala, assim, que foi uma tese plantada para, de alguma forma, afastar a responsabilidade do Leandro Loh, o cara está morto? Não tem muito sentido, não. Mas o que ele quer, a ideia dele é, está muito clara aqui, meu cliente, ele se defendeu de uma agressão, aí ele começa a falar do porte físico, e aí vem numa tese que já é bastante esperada, né? E não há muita expectativa de coisas diferentes. Não tem muito o que fazer aqui, tem muitas testemunhas, foi um local público, um disparo a curta distância, é o que parece. Experiência em lutas de vale curta. O tenente Veloso, o Henrique, ele foi interpelado pelo Leandro Loh e levou um golpe criminoso. Isso é crime, agredir pessoas até a data de hoje, né? Pode ser que tenha mudado naquele momento ali na cabeça de quem quer interpretar dessa forma. Ele foi agredido. Não existe essa imobilizou. Se ele estivesse em uma reação, ele não iria aplicar um golpe violentíssimo e não aplicou no Henrique, né? Ele aplicou um golpe que é a baiana, ele não imobilizou, ele jogou ele no chão, como o Henrique também é um nível preto de Muay Thai, roxa, de Jiu-Jitsu, e também instrutor de defesa pessoal, além do que um policial, um oficial da PM de São Paulo, ele consegue se desvencilhar daquilo. Então, logo que se desvencilha daquilo e se levanta, ele vem e sente a aproximação daquele grupo. Aí já tem uma divergência aí da tese que é apresentada até então, que é claro, a investigação vai demonstrar melhor. Segundo a versão que a gente sabia até agora, o Leandro Lowe imobiliza ele, em determinado momento, fala, cara, acabou por aqui? E ele diz então, o autor diz que sim, parou ali e tal, porque o Leandro Lowe havia imobilizado ele. Realmente essa história da baiana, que é pegar e derrubar pelas pernas, realmente existiu, ele imobiliza, e em determinado momento, a imobilização do Leandro Lowe deve ser uma, acredito, uma imobilização muito eficiente, e aí ele, ali ele fala, eu duvido muito que o policial militar tenha conseguido se desvencilhar, a não ser que alguém tenha empurrado o Leandro, alguma coisa assim, mesmo assim, se ele caiu, se ele caiu montado ali, é muito difícil, mesmo o sujeito tendo algum conhecimento de jiu-jitsu, sair daquela situação ali, e mesmo sendo um excelente lutador e tal, quando você cai numa, você vê aí nas lutas, quando cai numa situação dessa de inferioridade, é muito difícil sair. De seis lutadores, de fortes lutadores, ele seria, sem sobre dúvida, agredido, podendo ter sua arma tomada, e ele acaba se defendendo, ele acaba se defendendo dessa situação. Tanto assim, o E. Travassos, me permita continuar, dizendo, que duvidando, porque duvidosa é, inconveniente essa versão ficcional, posta ali, para defender essa atitude criminosa, que teve Leandro Lowe, em relação ao policial, porque ali, não só o cidadão Henrique, mas o policial Veloso, agiu ali, em exercício profissional, porque ele foi vítima de um crime, ele foi vítima de um crime, se eu chegar e encontrar o senhor, só me permita concluir, ele foi vítima de um crime, ele não foi imobilizado, aqui não é no tatame, no tatame, é um exercício regular de direito, um pode imobilizar o outro, na noite, lutadores não podem, assim, qualquer um que não seja lutador, agredir as pessoas, o nome disso não é imobilização, o nome disso é agressão, agrediu um policial, estava em flagrante delito, e recebeu um cessar, daquelas agressões iminentes, que ainda iriam ocorrer. É, isso ele coloca uma coisa, porque assim, a imobilização em si, foi cessada, se ele conseguiu se desvencilhar, foi cessada, então, não existe mais, a situação de legítima defesa, daquela suposta agressão, que ele está chamando de agressão, então, o que ele começa a estabelecer agora, e aí é o que parece que vai ser a tese da defesa, é que, ah, quando levantou, o Leandro Loi e seus amigos, se colocaram numa posição de agressividade, uma iminência de agressão, para que se adeque lá ao tipo permissivo da legítima defesa, né, eu, do artigo 25 do Código Penal, eu acho que essa vai ser a tese, e a tese que ele vai levar até o final, de que foi agredido, etc., ao que, ao que me parece, o policial estava sozinho, existem outras testemunhas, eu vi um advogado que está pela família do Leandro Loi, afirmando que cerca de 15 pessoas já foram ouvidas, então, essas, e pessoas que estavam na festa, mas não têm nenhum conhecimento, tem uns amigos dele que estavam lá, e tem as pessoas que estavam na festa, não têm nenhum conhecimento, né, da vítima e nem do autor. Como o risco dele ainda perder a sua arma, né, o maior, o número maior de policiais abatidos, são aqueles que têm suas armas tomadas, em uma situação aí de confronto físico. Claudio, vamos lá, para a gente, eu quero que você me ajude, né, na, na, no desenho do que aconteceu lá, o senhor está propondo, nós vamos ter uma reconstituição do que aconteceu naquele dia, o senhor já pediu isso? Exatamente. Nós chamamos de reprodução simulada dos fatos. Esta reprodução, William, ela foi requerida, foi pedida pela defesa ao delegado. O delegado, de pronto, aceitou nós reproduzirmos a versão dessas sedizentes testemunhas. Isso é muito importante. A reprodução simulada dos fatos, gente, é um ato que tem a característica pericial. Então, quem faz essa reprodução, quem conduz, quem, quem faz toda a análise, são os peritos, no caso, vão ser os peritos da, do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, né, o delegado, ele vai, ele vai determinar a realização da reprodução simulada dos fatos, né, pelo que parece, por pedido da própria defesa, então, quero crer que ele vai participar. E ali, as teses vão ser colocadas dentro das possibilidades fáticas e até físicas, né, e aí você vai colocar as testemunhas, vai simular aquela situação, e os peritos vão, vão fazer uma análise objetiva ali, do que é possível e do que não é possível, né. Então, a defesa perde essa reprodução simulada, possivelmente para reforçar uma tese de legítima defesa. O problema, me parece, é justamente que há testemunhas que desmentem isso, várias testemunhas, e pelo que eu ouvi, tá, não tenho acesso aos autos, e também a própria conduta posterior do, do, do autor. Porque imagina, numa situação dessa, você como policial, você é agredido, você tem que usar, fazer uso da sua arma, mesmo que você saia do local ali, com medo, talvez, com receio de ser agredido, ter sua arma tomada, qual é a primeira coisa que você faz? A primeira coisa que eu faria era acionar a segurança da casa, aciona a polícia militar, aciona, sou policial civil, sou delegado, se fosse o meu caso, né, olha, teve uma situação ali, eu tive que me defender, e, e isso, e a conduta dele, posterior, eu acho que vai ser, é, muito difícil, de, é, defender, principalmente no tribunal do júri, ele foi para um, ele foi para um prostíbulo depois, depois, depois ele foi para um hotel, com uma prostituta, ao que me parece, para tentar forjar um álibi, mas estava difícil para ele, né, inclusive ele estava com uma camisa, do Martin Luther King, que aparece nas, nas filmagens, para que nós possamos, não sei se o jornalista vai explorar isso, daí nós possamos, verificar a veracidade delas ou não, elas são contraditórias entre si, né, são versões absolutamente contraditórias, e nós, o delegado irá testar isso, já falou com o Instituto de Criminalística, isso, entre terça ou quarta-feira da semana que vem, nós teremos efetivamente, a, a realização, desse teatro de investigação, lá no Clube Círio. Tá, então, eu vou, vamos fazer um exercício aqui, antes de chegar no dia, eu vou precisar abordar os dois, tá, tanto o Leandro Loh, como, o tenente Henrique Veloso. Henrique Veloso, tinha uma condenação? Nessa condenação, eles, ele, ele, já tinha sido feito um acordão, e dentro desse acordão, ele estava impedido de frequentar um local como esse, de festas, armado? Travou. Acho que nós perdemos a comunidade. Ele não havia sido intimado dessa decisão, portanto, ele poderia transitar livremente, em qualquer lugar. É porque ele tem uma situação envolvendo a justiça militar, e parece que, se eu não me engano, ele estava em sursis, né? ...do público, e também ele tem... aí não poderia frequentar locais armados, tem uma situação assim, que também eu vi da defesa do advogado, que acompanha o Leandro Loh. Não só a faculdade, mas o dever de andar armado. Não, sim, doutor, mas a pergunta é a seguinte, o acordão, ele existe ou não? Não existe assim. Primeiro que jurídicamente o acordão, isso não existe, né? Não existe. Vamos só dar a cada um o que é seu, né? Você deve estar se referindo ao acordão, né? Sim. Ao acordo, o acordão, ele diz assim, coloca assim, a decisão de segundo grau. Ok, na decisão de segundo grau, tinha lá um artigo. Então, tem um artigo que veda... O jornalista não tem conhecimento jurídico, ele leu ali, acordão e... entendeu? o acordão, né? Mas, na verdade, o acordão que é a decisão de segundo grau da justiça militar. Seu cliente diz estar em lugares, em festa, em ambientes como esse, que ele estava? Tem. Tem? Tem. Isso, então, isso pode agravar a situação do seu cliente por ele não ter cumprido essa determinação? Tá ruim, né? Ficou ruim aqui. Não. O primeiro que teve um problema, ele teve três meses de detenção e depois a pena, ele ficaria com nove meses de detenção a ser cumprida no regime aberto. E foi concedida a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos. E dentro disso, nós tínhamos ali o artigo 626, que fala justamente desse ponto que eu estou tocando com o senhor. Perfeito, doutor? Ou isso... Não, deixa eu só explicar. Por favor, me ajude que eu sou leigo no assunto. Deixa eu só explicar o que aconteceu. É justamente por isso que eu sou leigo no Brasil. O advogado tem uma internet melhor, né? Ele foi absolvido daquela confusão que ele foi tragado e acabou se envolvendo lá na The Week em primeiro grau. O juiz de primeiro grau, o tribunal militar de primeiro grau, absolveu. O Ministério Público recorreu. Em segundo grau, eles admitiram a culpabilidade dele e suspenderam os efeitos desse apenamento. Houve uma suspensão desse apenamento. E ele sequer tinha sido intimado disso. Então, ele poderia, sim, ficar andando... Tá. Tá falhando um pouco a comunicação. Ele não foi intimado disso. Então, esse artigo 620... Deu pra entender bem aqui, então, que a defesa, o que a defesa vai fazer é apresentar uma tese de legítima defesa. claramente aí, né? Vai bater nesse ponto aí. É a única coisa que resta. Não vejo outra saída. Ele tá ali numa situação... Houve realmente o fato... Houve a briga, né? A briga cessou, segundo as testemunhas, e após houve o disparo feito pelo tenente, feito pelo policial militar. Então, o que ele vai afirmar agora, o que ele vai tentar defender, o que ele vai tentar postular em juízo, certamente, é que houve, posteriormente, algum tipo de conduta, comportamento da vítima e dos seus amigos, que fez com que o autor se sentisse na iminência de ser agredido, que legitimaria uma legítima defesa, inclusive com o uso de arma de fogo. mas o que acontece é que essa é a tese defensiva. Eu tenho, depois eu posso até reagir aqui, eu acompanhei também a entrevista com o advogado que representa a família do lutador Leandro Loh. e ele realmente coloca esses pontos aí. Mas, muito bom ouvir da defesa, estou vendo que a defesa não tem muito com o que trabalhar, para ser bem sincero com vocês, a reprodução simulada dos fatos vai depender muito assim do que for, de como vai ser conduzida, mas não vejo como a defesa pode se beneficiar tanto dessa reprodução simulada, porque acaba que a voz das pessoas que estavam ali, a própria conduta antes e depois, a própria situação específica do fato vai tornar a situação do autor muito difícil. O que eu vi aí, não sei, eu não acompanho outras entrevistas do advogado, ele no início foi muito respeitoso, prestou condolências, etc., mas ele disse que o agressor é o Leandro Loh e é uma tendência, uma tendência que ele passe a de alguma forma, eu vou usar um termo forte aqui, mas é o termo, demonizar a própria vítima. Então, geralmente uma estratégia de defesa é, em um determinado momento você atribuir responsabilidade à vítima, o que ele já está fazendo, em outro momento, se isso não for bem sucedido, você atribuir responsabilidade ou parcialidade ou algum tipo de incompetência, alguma coisa assim, aos acusadores, aos investigadores, quem realizou a investigação ou quem vai acusar, no caso, o Ministério Público. Enfim, esses são os passos que são naturais aí, não são naturais, mas a gente vê comumente aí na seara criminal, né? É um advogado que tem bastante conhecimento e, enfim, foi um advogado contratado aí, com certeza, para fazer uma defesa muito qualificada, muito técnica do policial aí. Mas, esse júri aí, para mim, é 7 a 0. Vai ser condenado, na minha opinião, ele vai ser condenado. Tá bom, pessoal? Essa é a minha opinião, deixo aqui sua opinião, falem aí e a gente vai se falando. Não é sonho, é meta. Até a próxima. Tchau. Tchau.